As imagens de câmeras de segurança de um bar mostram a última vez em que o empresário Luiz Carlos Soares foi visto na madrugada do dia 4 de outubro. Nelas, é possível ver Luiz saindo do estabelecimento, entrando no carro e pouco tempo depois partindo para um destino desconhecido. Luiz só foi encontrado quase 10 dias depois, já sem vida. A polícia civil recebeu a informação de que um corpo em estado avançado de decomposição teria sido encontrado na zona rural de Indianópolis no dia 13 de outubro. O que não se sabia até então é que este corpo viria a ser identificado como sendo do empresário Luiz Carlos Soares, morador da cidade de Araguari, que teve o seu desaparecimento reportado poucos dias depois, quando vizinhos e amigos notaram a ausência de movimentação na casa dele. Pessoas próximas a ele estranharam a movimentação na residência dele e no dia 13 eles fizeram a lavratura do boletim de ocorrência, que é o chamado Redes, aqui em Minas Gerais. A partir desse instante, a polícia civil já começou a proceder de diligências. No dia 16 nós estivemos na residência dele, onde verificamos que a residência estava intacta, sem sinais nenhum de alguém ter invadido ou retirado-lhe a força. Logicamente a residência estava vazia, mas com autorização de familiares ali próximos e de amigos próximos, nós retiramos o DVR da residência e também do estabelecimento comercial, onde constatamos quais as vestes que ele tinha saído e o dia que ele tinha saído. E confirmamos que foi no dia 3 que ele tinha saído e o corpo foi localizado no dia 13. Com essas informações e vendo as características da vítima ter sido vista pela última vez e também do corpo, nós trabalhávamos com a hipótese de ser realmente o corpo do Luiz Carlos. Luiz Carlos. O Luiz tinha um cachorrinho que sempre que ele viajava, quando ele ia ficar mais tempo fora, ele pedia para o vizinho olhar. E o cachorrinho ficou sozinho e ninguém estava olhando o cachorrinho. Ele morava sozinho? Sozinho. Foi isso que chamou a atenção do pessoal. Luiz era dono de um estacionamento em Araguari e morava sozinho. No dia 3 de outubro, saiu de casa, como fazia todos os dias, e foi para o trabalho normalmente. Ele fez uma última parada em um bar, mas depois não foi mais visto. A nossa principal linha de investigação é que seja um latrocínio, porque a gente sabe que o veículo dele foi subtraído, a carteira, provavelmente com dinheiro, cartões, documentos, e também o telefone celular. Então a nossa principal linha de investigação é que seja um latrocínio. O veículo dele foi encontrado no ônibus, doutor? O veículo dele foi encontrado no estado de São Paulo, no dia 7, dia 7 do 10, ou seja, poucos dias após o desaparecimento. A investigação do crime segue em andamento, mas a polícia já trabalha com possíveis suspeitos. Para a gente preservar o sucesso da investigação, a gente não pode adiantar muitos detalhes, mas a gente já tem suspeitos.